Qual o valor de x na equação? x menos 1,2 mais 2x menos 2,7 igual a 17,4. Eu vou somar x mais 2x aqui, que vai dar 3x, está antes da igualdade. Tenho aqui a menos 1,2 com menos 2,7, os sinais iguais a gente soma, mantém o sinal e somamos, vai dar 3,9, isso igual a esse 17,4. Agora, 3x é igual a 17,4 e esse menos 3,9 vem para cá como mais 3,9. 3x é igual a 17,4 mais 3,9 dá 21,3. E agora, quem é que está multiplicando? Quem está multiplicando é o 3, vai passar dividindo aqui, x vai dar 7,1. Está aí, curtiu? Compartilha com seus amigos e bons estudos.